Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidade para o Free Fire, mano. Hoje, dia 20 de setembro de 2019, agora são exatamente 7 horas da manhã, e galera, o Free Fire tá trazendo novidade aqui, mano. Olha só, já tinha saído nos vários servidores aí da Indonésia, Tailândia, aqui ia ter novidade, né, mano? Lá atualizou o primeiro, e depois daquela atualização, cara, é... que teve ontem, muita gente falou assim, Ah, velho, não veio nada diferente, não atualizou nada, mano, só que aí eu fui dar uma olhida lá no site da Garena, e lá tá falando que a atualização era referente a dados, mano, incluindo aquelas várias contas que foram banidas e tal, e realmente elas foram eliminadas do servidor, né, mano? E estão isso pra agilizar aí, pra não ficar um servidor muito pesado. Então, essa foi uma das coisas que mudaram dentro do jogo, tá? Então, por isso que não teve nenhuma mudança significativa, por isso que nós não tivemos que baixar nenhum pacote, por isso que a gente não teve que fazer nenhuma atualização na Play Store. Mas, é... seguindo em diante, mano, vamos ver aqui o que que mudou, então, vamos ver. Chegou aqui, ó, um diamante, né, o bônus de recarga, eu até disse no vídeo passado que o bônus de recarga poderia ter mudado, poderia vir aquela mochila do Vampire e tal, que eu achei que viria, mas não veio, mano. Veio o que? Veio foi um paraquedas aqui, ó, esse paraquedas na recarga a partir de um diamante, e recarregando até 500 diamantes, você vai ganhar um bônus extra de 300 diamantes. Aí, a pessoa pergunta assim, mas por que isso, né? E o tempo disso, muito pouco também, mano, só dois dias, começando hoje no dia 20 até o dia 22. Por que isso, cara? A gente já vai saber por que que tem esses 300 diamantes. Vamos pra frente aqui, ó. Próximo banner, P90 Fantasma no desconto no primeiro giro, somente no dia 19, né, que foi ontem que tinha esse desconto, mas, pelo visto, ele prorrogou, tá? Então, a gente já vai ver também daqui a pouco. Vamos pra frente aqui. E esse aqui é o banner novo que chegou, que vai, é, até o dia 28 do 9, mano. Tá aqui, ó, Revanche Secreta 28 do 9, né? E jogue o Contra Squad 4x4 e ganha super prêmios. Isso aqui, mano, ontem já tinha chegado no servidor da Indonésia e do Vietnã, e agora veio aqui pra gente. Você jogando o modo Contra Squad que tá de volta, que é aquele famoso modo 4x4, né, ou o modo CS. Desafio Especial dia 21 do 9, amanhã. Jogando 10 partidas, você vai tá ganhando uma caixa pra concorrer essas duas skins aqui, muito da hora, né? Jogando 20 partidas, você vai ganhar dois tickets diamante, dois voucher para a incubadora e dois tickets arma royale, mano. Jogando 30 partidas, ou seja, você vai tá ganhando essa skin aqui, ó, da MP40, mano. E esse aqui, no dia 21 do 9, que vai ser esse evento especial, né, ou seja, amanhã, que é sábado, né? E hoje, de hoje até o dia 6, jogue, elimine e sobreviva, tá? Jogando 3 dias, você vai ganhar essa skin aqui, ó, por 3 dias, aliás, jogando 3 dias, não, né, jogando, você vai tá ganhando essa skin aqui por 3 dias, e essa aqui também por 3 dias, todos os dias, mano. Vamos, a gente vai ver mais, vamos clicar aqui mais informações, vamos ver como é que funciona. É, aqui, ó, pronto. Ó, desafio diário do Contra Squad, o Modo Contra Squad está de volta, completa os desafios do Contra Squad todos os dias durante o evento, e obtém o cartão de teste da Scar Cupido e a MP41 Carnaval e as caixas de fragmentos do Joseph gratuitamente, mano. Então, aqui, ó, completando 5 partidas no Modo Contra Squad, você vai ganhar por 3 dias a skin da Scar Cupido, mano. E jogando, sobrevivendo por 20 minutos no Modo Contra Squad, você vai tá ganhando aí por 3 dias a skin da M4A1 de Carnaval. E eliminando 5 oponentes, você vai tá ganhando aí a caixa de fragmentos do Joseph, tá? E o L-evento de login da semana, né, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o meu, vou seguir aqui mais uma caixa de arma, esse evento que já tava acontecendo, que é o Super Vingança, né, lembrando que quando fizer 7 dias, a gente vai tá ganhando mais 2 tickets de diamante. Mano, a galera, né, tá tão boazinha, né, né, como é que é, o Desafio da Semana Misteriosa também, eliminando 10 oponentes, você ganha os fragmentos do Joseph, 5 oponentes, um ticket de arma royale e um ticket de ouro, mano, muito da hora. Recupense de login acumulativo, também, lembrando que quando fizer 30 dias, você vai ganhar 1.000 ouros, né, boa também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, aqui, por enquanto, aqui, o evento de recarga, esse evento de recarga, mano, só tá por 2 dias, então vai vir coisa boa ainda no evento de recarga, tá? Se você não tiver diamante pra você recarregar agora, então você aguarda, mas se você tiver, ó, você vai recarregar 500, vai ficar com 800, fora aquela parte lá que tem, que de, do evento acumulativo de recarga, se você ainda não fez, então deve ser conseguir muito mais ainda diamante, beleza? Vamos ver aqui, ó, o Shiba, acesso antecipado até dia 22, até domingo, né, e depois, aí vai vir mais coisa bacana aqui ainda, hein? Ganhei aqui, um, a Bermuda Preta, eu já tinha ela, não sei porquê, eu ganhei ela de novo por 3 dias, vamos coletar aqui, meu ourinho do dia, e vamos ver, então, aqui nos eventos, aqui, o Super Premium, aqui, o Modo Contra Squad, a gente já viu, vamos ver aqui, mano, mano, tem mais coisa aqui, tem mais coisa, eu lembro de ter visto algo sobre o, aqui, ó, a partir do recarga, mano, isso aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, nesse evento aqui do Contra Squad, veio pra gente, mano, caixa M4A1, mano, lá no Vietnã, veio, sabe o que, aqui, aqui veio, foi, o pacote Griffin, tá, inclusive, o site Free Fire, deixa eu verificar aqui rapidão, que eu vou ver, vou tentar ver se eu abro pra vocês, o site Free Fire News, diz que tinha chegado o evento Carta Mágica, mano, só que aqui pra gente, ainda não chegou, não, mano, pode ser que chegue no decorrer do dia, ou que chegue também amanhã, ah, tá aqui, ó, Carta Mágica, não abriu, foi o banner, mano, é esse evento aqui, ó, anúncio, ó, Carta Mágica, a Magia está no ar, chegou o novo evento Carta Mágica, vira as cartas do tabuleiro pra ganhar o pacote Griffin, mano, não teve banner disso, vocês viram que eu abri todos os banner e não teve esse banner, tá faltando, hein, eu acho que daqui no decorrer do dia vai aparecer ele, o período do evento é do dia 20 ao dia 26, gastar 99 diamantes, tá, pra você virar uma carta e ganhar o prêmio correspondente, caso a carta virada não contenha o grande prêmio Griffin e a Raposa Mágica, a carta será enviada ao item correspondente e a carta ficará diretamente no seu corpo, né, quer saber mais detalhes, então clique aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, vamos ver onde é que está isso, você vai ter que vir aqui, ó, nesse mapazinho aqui, nesse mapa não, aliás, é nesse calendário, que são dos eventos, você clica aqui e vem em anúncio, tá, e está aqui o evento Carta Mágica, que vem o pacote Griffin e o pacote Raposa Mágica, vamos acessar ele aqui e vamos ver como é que funciona aqui esse evento na prática aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza, vamos abrir aqui, minha internet não está muito boa esses dias, está aqui, ó, Carta Mágica, vire a carta para ganhar Griffin e Raposa, o evento termina em 160 horas, ó, então como é que faz, ó, olha só, 99 diamantes, tá, 200, remover a carta é 200, como jogar, vamos clicar aqui, ó, clique em uma carta para obter a chance de ganhar o pacote Griffin ou Raposa Mágica, são esses dois aqui, você clicou, ela vai virar, as cartas são embaralhadas a cada virar, depois que você virar, ela vai embaralhar, né, depois que você clicar, aí o jogo termina quando os pacotes Griffin e Raposa Mágica saírem, se sair de primeira, já acabou o jogo, se não sair de primeira, você vai girando, só tem um detalhe, mano, deixa eu mostrar aqui, ó, é, gasto de 9 de 9 para virar a carta, caso a carta virada não contém o grande prêmio, a carta será virada, se virou uma, não tem o grande prêmio, nenhum dos dois, é, a carta vai virar novamente, a carta, né, a posição das cartas será embaralhada sempre que uma carta virar, para aumentar a chance de obter o grande prêmio, é possível consumir uma quantidade determinada de diamantes para eliminar as cartas, no caso 200 diamantes, né, que não possui o grande prêmio, deixando as cinzas, o valor a ser pago aumentará na forma crescente, porém melhor os prêmios ganhará, quanto mais remover as cartas, descartando a carta, primeira carta, carta, segunda, terceira, tratar, o jogo termina quando os pacotes grifem, mas ele não fala aqui, mano, a gente vai tentar virar, depois que eu girar ela, se não tiver o pacote especial, eu posso vir aqui e remover ela, por 200 diamantes, cara, chega a doer até no coração de pensar nisso, eu vou escolher aqui uma carta qualquer, eu sei que não vem para mim, se vier bem, se não vier, beleza, vamos lá, confirmar, então, vamos ver, virou, fragmentos do Hayato, velho, Ei, Garena abençoada, para mim é triste, mano, vamos confirmar, ó, apareceu aqui, ó, aqui que estava eles, só que agora ele embaralhou, aí se eu quiser remover a carta, quando virar, eu tenho que clicar aqui nela, ó, ó, aqui como é que fala, ó, remova permanente uma carta para aumentar a chance de ganhar pacotes lendários e ganhar recompensa bônus, próxima recompensa, ó, foi removida, fragmentos de memória do Laura, se eu clicar aqui, eu vou remover o fragmento da Laura, ó, tá vendo, ó, só que eu não vou, velho, eu não sou doido de gastar 200 diamantes para tirar uma carta daqui, eu vou tentar só mais uma vez, se não vier, mano, já era, vou deixar isso para lá, não vou pegar esse pacote mesmo de qualquer jeito, esperar chegar na Laura, de novo, mano, fragmento do Hayato, tu é doido, se a Garena é, não, parei, ó, onde estava lá em cima, mano, onde tinha virado naquela hora, tu é louco, velho, a Garena, nossa senhora, ó, então, galera, já te falo para vocês, se vocês quiserem ganhar isso aqui, mano, vocês vão gastar muito diamante, velho, muito mesmo, mas comenta aí embaixo se você conseguiu ganhar de primeira, velho, eu vou tentar mais uma vez, olha, ele saiu aqui, aquela hora e aqui, eu vou clicar aqui agora, fragmentos de novo, quer ver? Olha lá, fragmentos, 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 quer ver? 5 caixas, mago, esqueleto da fortuna, meu Deus do céu, a Garena rouba demais, mano, até doido, onde estava lá em cima de novo, falou, velho, vocês tentem ir e comentem aí o que vocês conseguiram pegar, beleza? Galera, esse é o vídeo de hoje, só para trazer isso aí rapidinho para vocês, mostrar aí para vocês como é que funciona a carta mágica, e comenta aí o que você conseguiu pegar, beleza? Então vou ficando por aqui, galera, eu sou o Marcelo Pontes, Fiquem todos com Deus, e eu fui!